Se você deseja comprar skins de CSGO por um valor muito mais barato, acesse agora a Blake Store, a loja mais barata de skins de CSGO do Brasil. Utilizando o cupom CACHORRO na hora de fechar a compra, as suas skins ficam mais baratas ainda. Blake Store, o link da loja, está na descrição. Segue a calda do cachorro. E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro1337. Pra quem não me conhece, eu me chamo Rian. E galera, eu sei que eu tô um tempinho sumido, são 4 dias já sem vídeo. Mas é que eu tive alguns problemas, tirei esse tempo aí pra relaxar. Desculpa em não avisar pra vocês antes. Pra quem me segue nas redes sociais, já sabe mais ou menos o que aconteceu. Mas enfim, eu não estou aqui pra ficar dando desculpas. Eu tô aqui pra dizer que o vídeo de hoje tá muito bacana e que a partir de agora não tem mais pausa no canal. São vídeos todos os dias, às 19 horas. Então se você for novo, se inscreva, ative o sininho e passe aqui todos os dias por volta das 19 horas para não perder nenhum vídeo. E no vídeo de hoje, pessoal, eu estarei falando com vocês sobre as novas skins que o CSGO lançou nas coleções Nook e Inferno. Eu acho que todos vocês sabem que tá rolando um Major, um Major que está sendo organizado pela Faceit lá em Londres. E durante as partidas do Major, os espectadores podem dropar caixas, né? Na verdade, são pacotes de lembranças que você abre, não precisa nem de chave, você só ganha um pacote de lembrança e abre. E dentro desses pacotes de lembrança, tem diversas skins de uma determinada coleção. Para esse Major, pessoal, a Valve lançou uma nova coleção para os mapas Nook e Inferno. Então hoje eu estarei mostrando para vocês todas as novas skins dessas coleções. Inclusive, pessoal, eu paguei caro comprando alguns pacotes de lembranças desse Major. Então vamos abrir, vamos ver se a gente tem sorte. E vamos fazer um acordo, vamos fazer um acordo? Se esse vídeo aqui bater a meta de 10 mil likes em menos de 24 horas, eu estarei fazendo sorteio de um pacote de lembrança da Inferno. Que, na minha opinião, é onde tem as skins mais bonitas. Então todo mundo aí que tá vendo esse vídeo, deixa o like e manda para pelo menos um amigo. Porque se cada um de vocês divulgar esse vídeo para pelo menos um amigo, eu tenho certeza absoluta que nós conseguimos bater essa meta de 10 mil likes em menos de 24 horas. E para participar do sorteio, é claro, é só comentar aqui no vídeo a hashtag que eu vou passar e a hashtag desse vídeo é a hashtag Major2018. Comenta aí agora a hashtag Major2018. Caso o vídeo bata 10 mil likes até amanhã nesse mesmo horário, vai ter sorteio de um pacotinho de lembrança da Inferno, demorou? E é isso aí, mano. Agora bora conhecer essas novas skins e depois abrir as caixas e ver se a gente tem um pouco de sorte. E é isso aí, galera. Já estamos aqui no meu inventário. E como vocês podem ver, eu comprei 7 pacotes de lembrança. Sendo 2 pacotes da Nuke, que são os mais caros. 4 pacotes da Inferno, que na minha opinião tem as skins mais bonitas. E um pacotinho da Mirage, que é o mais barato e é o que sobrou dinheiro para comprar. Então vamos lá, pessoal. Vamos começar falando aqui sobre a coleção da Inferno. Eu não estarei falando sobre cada skin da coleção específico, até porque tem muita skin feia, tem muita skin sem graça nessa coleção. Eu estarei falando, pessoal, apenas sobre aquelas skins que eu mais gostei, que eu mais, sei lá, acho que chama atenção. Porém, eu estarei mostrando a partir de agora toda a coleção aí na tela para vocês verem skin por skin, beleza? Bem, para começar, que as skins mais raras dessa coleção é uma SG553 e uma Dual Beretta. E são duas skins, as quais eu vou falar que eu não gostei muito. Elas são chamativas, chamam atenção. Mas eu, particularmente, não gostei muito. Achei elas, sei lá, feias, mal desenhadas. Não gostei não, cara. Talvez com os stickers dourados, porque vai lembrar que essas skins, elas vão dropar souvenir, entendeu? Então elas vão vir com quatro adesivos dourados. E talvez com os adesivos dourados fiquem mais bonitas. Porém, de primeira, sim, eu não curti muito, cara, para ser bem sincero. Nessa caixa, o que eu gostei bastante, pessoal, foi a MP7 Fade, que é uma skin que, inclusive, eu quero para o meu inventário dos sonhos. Eu, provavelmente, vou pegar uma MP7 Fade e colocar aí no meu inventário dos sonhos, embora eu não jogue muito de MP7. E também nessa coleção, temos a primeira skin de MP5 do jogo, que é a MP5 Dirt Drop. Que é uma MP5 muito, cara, mas muito feinha. Eu acho ela feia demais. Se ela não passou aí na tela ainda, ela vai passar. Eu acho essa MP5 feia, cara, feia. Mas, em compensação, na coleção da Nuke, a Valve colocou uma skin de MP5 mais bonitinha. Quisei aqui de mostrar para vocês, mas eu lembrei que nessa coleção tem uma skin de P250 muito bacana, que eu, particularmente, gostei bastante, que é a P250 Vino Primo. Cara, muito lindinha, muito bonitinha. É um vinho, né, e vinho lembra roxo, e eu gosto muito dessas cores, vocês estão ligados? Então, eu, particularmente, gostei bastante dessa P250 Souvenir, talvez, deve ficar mais bonita ainda. Lembrando, pessoal, que eu comprei quatro caixas da coleção da Inferno, então vamos torcer aí para eu ganhar, pelo menos, uma MP7 Fade ou uma P250 dessa. Seria, mano, muito bacana. Agora, sobre a coleção da Nuke, pessoal, tem algumas skins bem bacanas também. As skins mais raras dessa coleção são a TecNine Remote Control e M4-1S Control Panel. Além dessas duas skins, eu estarei deixando aí para vocês na tela também todas as skins da coleção. Mas eu dou destaque aí para a Glock Nuclear Garden. Mano, que Glock linda! Se eu montasse o inventário verde hoje, eu, com certeza, pegaria essa Glock. Achei espetacular, muito bonitinho o desenho dela, os detalhes. E tem a outra nova skin, primeira skin, na verdade, de MP5 do jogo dentro dessa coleção, que é a MP5 Co-Processor. É uma MP5 muito bonitinha, eu, particularmente, gosto bastante. E já que eu equipo MP5 no lugar de MP7, eu, provavelmente, estarei pegando uma skin dessa. Seria muito bacana se a gente ganhasse essa skin abrindo as caixas da Nuke, né? Embora eu tenha comprado só duas. Vamos torcer aí, né? Vai que a gente ganha. Também tem uma AWP muito bonita nessa nova coleção, que é a AWP Asheron. Então, infelizmente, ela não tem o scope pintado, mas eu, particularmente, gostei bastante. Achei um desenho interessante, achei um desenho legal. De resto, pessoal, como vocês estão vendo aí na tela, são skins mais simples, skins sem muitos detalhes, que não chamam tanta atenção e que estão lá na coleção só pra preencher espaço. Porque as bonitas mesmo são essas que eu falei. Pra quem não sabe, pessoal, pra você ter a chance de dropar uma caixinha dessa no seu inventário, você tem que, basicamente, assistir as partidas do Major. Você pode assistir essas partidas pela GoTV, pelo painel da Steam ou até pela Twitch, desde que a sua conta da Twitch esteja conectada com a sua Steam. E aí, pessoal, em determinados momentos do jogo, eles começam a fazer drop dessas caixas. Desses pacotes de lembrança, na verdade, né? E aí você pode ser um surtudo e dropar uma caixa dessa e você não é obrigado a abrir. Você pode, simplesmente, vender no mercado da Steam e utilizar o dinheiro pra comprar skins. Essa caixa da Nuke, por exemplo, ela tá bem carinha, pessoal. Ela tá bem carinha. Eu chuto que esteja custando ali em torno de 50 reais, mais ou menos. Ou se você quiser abrir e tentar a sorte, sei lá, né, mano? Vai que dá. Vale lembrar, pessoal, que a skin mais cara do jogo, que é uma Dragon Lore Souvenir, ela vem de um pacote de lembrança da Cobastone. Infelizmente, não tem como dropar pacote de lembrança da Cobastone nesse Major, porque o mapa está sofrendo algumas reformas, então, nesse tempo, não tem como jogar na Cobastone durante o Major. Mas, pra quem não sabe, tá aí uma curiosidade. A Dragon Lore Souvenir, que é a skin mais cara do jogo, ela vem de um pacote de lembrança da Cobastone. Por isso que os pacotes de lembrança da Cobastone são tão caros assim. E é isso aí, galera. Agora vamos abrir ali os pacotes de lembrança que nós compramos. E vamos ver se a gente tem alguma sorte. Então, vamos lá, pessoal. Já estamos aqui no meu inventário, como eu disse anteriormente. São sete pacotinhos. Então, mano, sei lá, sete número da sorte. Eu acho que é, né? Sei lá, vamos ver se a gente tem alguma sorte aí. Começando pelo pacote da Mirage, que é o mais barato e também não tem muitas skins bacanas. O legal aqui seria ganhar uma 1 Pichama Souvenir ou uma MP5 Hot Hood, também Souvenir. Vamos lá, pessoal. Vamos destancar esse recipiente, tem muita enrolação. Vamos ver se a gente ganha alguma coisa bacana. E já começamos muito mal. Olha que algo feia, cara. Horrorosa. Com os adesivos do Nip, da Virtus Pro e, se não me engano, ali é o adesivo do Forest. Vamos agora para esse pacotinho da Inferno. Como eu disse anteriormente, o que eu queria ganhar é dessa P250 Vino Primo para frente. O resto, cara, não vai valer muito a pena. Mas vamos lá, vamos ver se a gente tem sorte. Mano, essas caixas aqui... Tá, veio o Revolver Nitro. Tá bom, fazer o quê? Revolver Nitro, Minimal Air. Tá, não é o que eu queria, mas... Não é o que eu queria, mas tá valendo, tá valendo. Vamos para mais um da Inferno, pessoal. Mais um da Inferno, por favor. Opa, opa, opa. Essa glock aqui já não é tão ruim. Já não é tão ruim. Ela é bem bonitinha, ó. Veio aqui o adesivo do Shazam. Se eu não me engano, aqui é Space Soldiers, né? Eu posso estar enganado. Enfim, deixa eu ver o float dela. É uma Factor New, cara. É uma Factor New. Então, assim, eu não sei quanto ela está custando, mas não foi tão ruim. Vamos para mais um da Inferno, pessoal. Mais um da Inferno. Vamos ver se a gente tem sorte. Eu queria muito uma MP7 Fade. Ah, poderia ser outra glock que estava melhor do que essa feiosa MP9. Que MP9 feiosa, mano. Temos só mais um da Inferno. Então, essa é a nossa última chance aí de ganhar uma MP7 Fade. Uma P250 daquela que eu queria bastante. E a gente pegou a nova skin de MP5. Hum, legal. Assim, é muito feia. Na verdade, é feia demais. É mais do que muito feia. Só que a nova skin de MP5. Então, fazer o que, né? Está aqui. Agora, bora para os pacotes mais caros, que são da Nuke, mano. Sério. Nossa, se a gente ganhar, sei lá, mano, uma M4-1S dessa, ela deve estar muito cara. Ela deve estar, tipo, muito cara. Mas, já começamos mal, cara. Olha que peso de 50 horrorosa, mano. Com adesivo aqui da North, do Valdi. Não, eu não queria isso. Última chance. Vamos lá. Vamos ver o que vem. Por favor, vem aquela M4-1S que eu ia ficar muito maluco. Mas, não tivemos sorte. Não tivemos sorte, pessoal. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mais uma vez, eu peço desculpas aí a todo mundo por ter sumido por mais de 5 dias. Sem dar muitas notícias aqui no canal. Lembrando que a partir de hoje tem vídeos todos os dias, às 19 horas. Então, se inscreva, ative o sininho e passe aqui todos os dias, nesse horário, para não perder nenhum vídeo. Peço aí, do fundo do meu coração, que vocês me ajudem divulgando o canal para cada um de seus amigos. Para que podemos bater a meta de 200 mil inscritos até o fim do ano. E é isso aí, mano. Eu e o Rion vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal Cachorro337. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho